Em 2023, estreou a primeira temporada de Twisted Metal, série baseada em uma franquia de jogos que começou na era do Playstation 1. A grande questão era como a série ia conseguir captar a essência do jogo, o humor inocente, a ação desenfreada. E sim, a primeira temporada conseguiu captar todos esses elementos, e a série feita, o relativo sucesso, vai ganhar uma segunda temporada. Então vamos falar tudo o que você tem até agora sobre ela. E aí, tudo a paz? Tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é o meu Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E deixa aquele like bacana no começo do vídeo, que isso ajuda bastante o canal. Em 2023 foi lançada a primeira temporada de Twisted Metal, a série como eu falei é baseada num jogo de mesmo nome. Eu gostava bastante do jogo, principalmente por causa dos seus personagens estranhos e sua história pra lá de bizarra. E pra mim, essa série foi uma boa adaptação que conseguiu captar esses elementos e ainda me surpreender bastante. Com uma história bem amarrada, com uma cara total de Mad Max e outras franquias pós-apocalípticas. A originalidade não é o foco aqui dessa série, dessa temporada, porém ela é bem divertida e sabe assumir as suas referências. Se você gosta do jogo e ainda não assistiu a série, vale a pena dar uma chance para Twisted Metal. A primeira temporada, ela conta a história de John Dee, que é um motorista que trabalha com entregas no mundo pós-apocalíptico. E ele é muito bom no que faz, até ser contratado para poder entregar um pacote misterioso. Então ele vai atravessar os Estados Unidos em busca desse pacote, passando por algumas áreas bem perigosas, o que vai ser uma aventura, um Roma Road Trip. E no meio do caminho ele conhece Quiet, que vai ser a sua companheira nessa jornada, que também tem os seus próprios motivos para estar nessa estrada. O interessante é que John Dee não se lembra muito bem de quem ele é. Ele tem uma vaga lembrança de sua infância, na verdade ele tem apenas uma foto, e não sabe muito bem como o mundo chegou naquele estado atual. E isso é interessante para a gente poder se apegar mais àquele universo e entender, assim como o John Dee, o que está acontecendo. A primeira temporada, ela terminou com algumas promessas bem interessantes. O jogo do Twisted Metal em si, é um jogo de batalhas com carros armados, cada carro tem sua estratégia e seu tipo de arma, e cada personagem que controla um desses carros tem a sua própria história e motivo para estar no torneio chamado Twisted Metal. O torneio Twisted Metal, ele foi organizado por uma entidade, por um ser, por alguém muito poderoso chamado Calypso. E o vencedor desse torneio vai ter um desejo, qualquer que seja ele, realizado. Porém, para você vencer esse torneio, você tem que ser o único sobrevivente. A primeira temporada de Twisted Metal não conta essa história, essa promessa ficou para a segunda temporada, inclusive prometendo trazer alguns personagens clássicos, já falo sobre isso. Uma das promessas para essa segunda temporada é que ela será muito mais bizarra e caótica que a primeira temporada. Em dezembro mesmo de 2023, a Picoke anunciou a renovação da série para a segunda temporada, que ainda não tem uma data de estreia. Mas as filmagens da segunda temporada começaram agora, em agosto de 2024, e as gravações vão acontecer novamente na cidade de Nova Orleans, no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Segundo a produção, a escolha dessa locação foi para captar melhor o ambiente quadro apocalíptico e também ter bons cenários para as batalhas de veículos, que inclusive estará bem intencionada nessa segunda temporada, afinal de contas, veremos realmente o torneio Twisted Metal acontecendo. E provavelmente, o aprofundamento em história de mais personagens. Michael Donald Smith retorna como showrunner dessa segunda temporada, ele que também é conhecido pelo seu trabalho em Cobra Kai. Os roteiristas da primeira temporada também voltam aqui para o segundo ano, entre eles Mark Hamaker e Chad Hood. A produção executiva está a cargo de Rich Rees e Paul Winner, que também produziram a primeira temporada, inclusive eles são responsáveis por produções como Jubilândia e Deadpool. Se você assiste a primeira temporada, você consegue ver bastante essas influências e talvez elas sejam muito mais exploradas aqui nesse segundo ano. David J. Johnson volta para fazer a fotografia da segunda temporada. A fotografia não é uma das melhores qualidades dessa série, não. Agora, o design de produção, sim, é uma coisa bem legal nessa série e vai ser muito mais explorado com um orçamento muito maior por Daniel T. Brabeck. Ele é conhecido por trabalhar em vários projetos de fitação científica e fantasia e fazer também um ótimo trabalho na primeira temporada de Street Fighter. E agora sim, falando dos novos personagens que vão estar presentes nessa segunda temporada. O elenco da segunda temporada ganhou alguns reforços, mas nem todos os personagens são nomeados ainda em relação aos seus atores. Como é o caso de Richard DeClerk, conhecido pela série Strange Empire, Pat Guzman, conhecida por She-Hoo, e Tyana Offer, conhecida pela série Miss Dave. Inclusive, essa série tem resenha aqui no canal, se você quiser ver, eu vou deixar o card linkado aqui em cima, beleza? Esses três nomes foram acrescentados no elenco, mas seus personagens ainda não foram revelados. Porém, o ator Anthony Cargham teve sim o seu papel arranhado e ele vai fazer um dos personagens mais esperados para essa segunda temporada, que é o do Calypso. Eu conheço o trabalho de Cargham pela série Barry e eu acho ele um ótimo ator da minha série e acredito que ele vai conseguir trazer todo o conceito misterioso, místico, sombrio e bizarro do personagem Calypso. Calypso é um personagem central do universo de Twisted Metal. Ele é o grande antagonista e organizador do torneio e o responsável por conceder o desejo do vencedor. Mas é claro que as coisas não são exatamente como parecem e talvez fosse melhor que esse direitos ao fôsse realizado. O interessante é que a presença do Calypso aqui na série abre uma margem grande para explorar muito mais os personagens, os seus desejos, anseios, motivações. Acredito que a segunda temporada possa trazer roteiros mais complexos, ou não também de fãs do filme, porém interessante como foi na primeira temporada. O showrunner da série, Michael Jonathan Smith, confirmou numa entrevista que personagens clássicos dos jogos vão aparecer nessa segunda temporada, como é o caso do Axl, o Dollface e o Mr. Green. Esse último, inclusive, é um dos favoritos dele. Ele ainda disse que está bem animado para mostrar para nós, fãs, como é que esses personagens se comportam e são aceitos no mundo real. O personagem, por exemplo, como o palhaço Twinysuit, como ele iria interagir com outras pessoas, principalmente pessoas que não fazem parte do torneio do Twisted Metal. E como eu falei, o Axl está confirmado para essa segunda temporada e ele é um personagem bem interessante e um dos grandes desafios dessa produção. Afinal de contas, ele é um personagem que está conectado ao seu carro. Como será esse personagem nessa segunda temporada? Como a série vai fazer para esse personagem, de certa forma, suar com o Vicente, no meio da bizarrice que vieta Intermetal? Sobre isso, sobre os desafios e os novos personagens, o showrunner da série diz, Abiasca, estou animado para que os fãs vejam esses personagens ganharem vida. Acho que vai ser divertido mergulhar nesses personagens. Fecha aspas. Acredito que dá realmente para trabalhar em profundidade nesses personagens bizarros, além da biografia simples que existe nos jogos, por exemplo. E você acredita que esses personagens bizarros possam ser interessantes de alguma maneira? Deixe a sua opinião aqui. Qual o personagem que você mais quer ver na segunda temporada de Twisted Metal? E o que será contado na segunda temporada? Ainda não existe uma sinopse oficial, mas de acordo com o final da primeira temporada, a segunda deve se concentrar mais facilmente e apresentar os personagens que vão participar do torneio Twisted Metal. Vão ser, inclusive, inseridos no torneio com as suas regras, com certeza bastantes cenas de ação e violência. Mas acredito que o que mais será explorado aqui nessa segunda temporada é a motivação de cada um dos personagens que vão participar do torneio. Talvez com flashbacks, profundamente em suas histórias, para dessa maneira o público escolher qual o seu personagem favorito, assim como os videogames, com qual ele quer se identificar e qual ele deseja que ganhe o Twisted Metal. Aliás, isso seria bem interessante ao assistirmos a segunda temporada não fazermos ideia de quem será o campeão. E outra coisa que deve ser explorada na segunda temporada é a relação do John Dee com o seu passado e também a relação dele com a personagem Quiet. E talvez seja revelado como que o mundo chegou naquele estado. As gravações apenas começaram, então não temos um teaser, fotos de produção, nem mesmo fotos do set. Mas como a série começou a ser filmada em agosto, a gente consegue imaginar um filmograma, mais ou menos, de que no final de 2024 ou começo de 2025, tenhamos um teaser, um pôster, ou imagens de bastidores, ou até mesmo uma imagem oficial de como está o visual da segunda temporada. E com base nisso, a janela de estreia para a segunda temporada seria entre maio e outubro de 2025. A primeira temporada teve críticas mistas, teve pessoas que gostaram bastante, como foi o meu caso, das cenas bizarras, da história simples, na química entre os personagens principais. Então, para mim, em alguns momentos, em alguns episódios, o ritmo da série caiu bastante, em dois episódios ou três, que claramente poderia ser resumido em um só. Com o sucesso da primeira temporada e a renovação para a segunda, o serviço de streaming da Peacock tem esperança com a franquia Twisted Metal, com ela podendo ser renovada para mais temporadas. E não apenas nisso, existe uma pretensão de expandir ainda mais a franquia Twisted Metal para quadrinhos, animação, aliás, animação seria interessante, pois nos jogos, as histórias eram contadas através de uma animação. Talvez pegar aqueles traços baseados na época lá do PlayStation 1 para fazer uma animação atual fosse bem interessante. Além dos quadrinhos e da animação, existe um planejamento também para lançar filmes de personagens específicos, minisséries e talvez até spin-offs. Qual a sua expectativa para a segunda temporada de Twisted Metal? Você gostou da primeira? Quais são as críticas em relação a ela? Deixe suas opiniões aqui nos comentários, vamos debater sobre essa série por aqui. Beleza? Esse foi o vídeo sobre Twisted Metal, a segunda temporada, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal. E se você não é inscrito ou inscrito, se inscreva no canal e ajude o canal a crescer que estamos chegando a quase 5 mil inscritos. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal, se você gostou de ver isso, você pode mostrar vídeos aqui também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Até a próxima.